Todos os anos, milhões de animais migram para casa. Mas há uns que o fazem melhor do que outros. Mano, isto não é Nova Iorque? O quê? Eu disse, esperem. Isto não é Nova Iorque. Então como é que atravessamos a Europa sem dar nas vistas? O quê? Atenção! Detetamos animais selvagens a soltar. Ligue-me ao Capitão Dubois do controle animal. Pobrecinhos. A corra será comigo. É Bófia! O que é que fazemos? Vão ver-nos! Isto não é África! Deixem-nos entrar! Obrigado. Saímos na próxima paragem para podermos regressar à América. Nós também vamos para a América! O quê? Podemos ir convosco? Estou no arame! Estou com boi, eu sou para animais circo. Mas nós somos o circo. Qual é a especialidade? Circo! Afrocirco! Afrocirco! Afropinta! Pinta! Afro! A sério? Para regressarmos a casa, inventamos o que for preciso para deixar todos vidrados. Estou no arame! Mamãe! Au! 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 Não! Eles farão o que for necessário para regressarem à casa. Cá vai! Bomba! Au!au! Amém, isto valeu o preço do bilhete. Vocês podem fugir, mas não vou escapar! O que é que estás a fazer? As gebras não guiam, só os piguízes estuas é que guiam! Madagascar 3 da DreamWorks em 3D Ei! Isto não é primeira classe! Girl, look at that body! Girl, look at that body! Girl, look at that body! I'm sexy and I know it! Já te disseram que pareces uma supermodelo? Oh, que mulher! I work out!